Para nós é muito importante estar participando junto, porque como a Transpopred é do segmento do transporte, então nada mais do que estarmos aqui junto prestigiando o evento. A gente gosta de estar próximo dos empresários, entendendo um pouco do que é o dia a dia deles para poder ajudar também. A gente sabe que às vezes é preciso investir na empresa e ela crescer, então por isso a gente está sempre querendo estar presente, a gente também tem outros cursos, coisas que a gente acaba se envolvendo, para levar a educação também para esses jovens que estão sucedendo nas empresas e também para os pais que estão com uma cultura de com a empresa há muito tempo e às vezes não se adaptaram, então a gente tem vários cursos também na plataforma e claro, educação financeira que é importante também para a saúde das empresas, assim como tudo que foi comentado aqui hoje no evento, então fiquei muito feliz de estar participando.